Olá pessoal, sou eu mais uma vez o Epic Trismegistos 369 com mais um Gameplay de Final Fantasy XV, está bem, o que é que foi adicionado, o conteúdo 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 adicionado, assim está bem, depois de acabar o jogo principal, ainda tenho estes episódios de cada um destes personagens para vos a mostrar. Tenho aqui muita matéria para encher o canal, mas pronto, vamos lá, carregar o jogo, ou load game, carregar, sim, combat, take cover behind obstacles to avoid enemy attention and to accelerate hp and mp recover rates. Esconto atrás de um obstácleo para... Olha, pronto, atirou o coelho, é, pronto. Ai, ai, ai. Ah, gostava de deixar o conselho que quando eu ponho um destes, quando eu ponho um destes gameplays meus, vocês não precisam logo de ver quando aparece no sino das notificações. Podem, podem deixar para ver o meu, podem deixar para a noite, ai por volta das nove depois do jantar para ver, caso não tenham mais nada para ver. Poderiam os meus gameplays enquanto comem umas pipocas, umas batatas fritas, não é, para começar logo a ver quando sai. Aliás, quem estiver inscrito no meu canal, não precisa obrigatoriamente de ativar o sininho. O like, para mim, se deixarem like, a visualização e compartilharem, eu já fico bastante agradecido. Agora ao sininho, porque, pá, pode ser chato estar sempre a... Já tive um episódio aí há dias que um dos meus inscritos chateou porque eu estava a carregar vídeos atrás de vídeos. Vamos lá ver se a gente não leva um arraial. A gente dá conta disto? Para, para parar para isto? Ai o grito dele! Ai que isto não tira nada! Ai que isto não desconta nada! Estou travado! Uhuuu! Já estou a bater mal no braço! Ai tacou o seu homem! Ainda bem que eu comprei uma data dela. Gládio, parte isso tudo. Há vai o Gládio. Toma! Gládio, dá-lhe outra vez aí. Parte isso tudo. Vamos comer morisca esta noite. É que coisas tão rigas, meu. Ai mãe, ai mãe, pronto. Dá luta, mas ao menos dá pica e é engraçado. Acho que eu. Se bem que... Pronto, dá-lhe um tiro nos caranguejos. Obrigado. Cozinheiro. Se eu não faço isto, eu não ganho dinheiro para avançar no jogo. Tenho que caçar para ganhar dinheiro. Toma! Gládio, parte isso tudo já. Lá vai a sapateira para o manete. Ai minha nossa. Que nada coisa que eu já vejo. Fiquei logo sem vida toda. Pronto, já vai tudo. Já vai, Manco. Gládio. A sério? Onde é que eu estou a falhar? Obrigado. Ignis. Ignis. Dá-me aí uma ali. Ai mãe, pronto. Gládio, parte isso tudo. Gládio, parte isso tudo. O Gládio é o grandalhão, já vos disse. É este aqui. E aí. E aí. E aí. Já mandámos um para a Marisqueia? Boa. E aí. A qual lança é o melhor ataque de longe? Gládio, pronto. Ai pronto, dá-lhe um tiro também. Está vulnerável. É agora. Agora é que eu descobri que Staggard é vulnerável. Estou. E que aganda-te. Esta foi mesmo nos rins. Obrigado, pronto. Toma. Aldo iluminado. Estou mais perto. Estou mais perto. Estou mais perto de estar vivo. Estou mais perto de estar vivo. Exatamente. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Tem que trepar para chegar lá? É a gazela! E apanhar umas ervas medicinais. Está onde pá? Está para aqui para cima? Não. Já não dá para subir mais. É sério que as ervas estão lá em baixo? Lá em baixo é só areia. Uai. Iron Shaving. Parece que há um caminho por baixo. A ver se eu não me parto tudo. Ah. É lá. Isto é tempero exótico. Esse cabelo. Que a grande trufa gadelha. Cabelo preto que o gado tem. Música celta. Na praia. Não tem nada a ver. Ou isso superar gaitas. Nepífaros. Parece música celta. E é. Encontramos um lugar para acampar de borla. É. Você quer fazer campo? Eu quero lutar mais ervas. Não há espaço para ervas. Vamos lá. Oh. Já o parti. Estes são mais fracos. Que sorte. Estes dá para combater. Não há espaço para ervas. Não se der. Estes são mais fracos. Não há espaço para ervas. Deve dar para comer. Está ali a fogueira. Era pouco chinho. Mas ali está de gelo. Não sei quando é que eu uso isto. Nem quando é que é para usar mais. De quantos é que estão aqui? Três. São três, não são? Um para cada um. Ai Jesus! Estes eram muito grandes. Estou todo coxo. Estou todo partido. Estes até agora é só o princípio. Prontos. É melhor... Gladio! Parto isto tudo. Não posso. Eu sou um rei corajoso. Não posso deixar os meus fuditos. Andares a patifarem-se por aí. E... Pagano. Ah, cagando na espadalhão. Pronto, já estou a limpar o chão outra vez. É só isso? É, não posso tomar mais. Nós estamos em aberturação. Vamos retratar. O que é isso? Tudo bem. Vamos lá. Vem lá. Isso é o trabalho, Vlade. De claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. está fugindo é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá luta. Ai, que desgraça. Ok, um bug do jogo. Estava com frio. Tchau, tchau. E já não há mais. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vou com as ervas à minha frente, consegui bem. Ok! Viggett! Ei, não se faça! Falei! Ok, meninas, estamos na vaga! Clack, capped up! Oh, hi there, opening! Eyes holding! Bem, lutámos muito, gastámos muitas poções, gastámos muitas penas de Fênix, vamos mas é para o para o sítio do acampamento. Faltam sete glamotes, a gente já vai ter que os glamotes. Derrotamos grandes sapateiras, grandes carangujolas, vamos lá acampar. Não é o que se vai ouvir agora? Pois é, ele aprendeu a fazer isto. Olha, no acampamento ele cozinha para nós, com as receitas que ele aprende nos restaurantes bastante bem. Temos nível 7 e agora? Fotografias de costas, muito inteligente. Olha o que mais fez, foi o que mais levou fotografias. É isso, do traseiro. Muito giro. Estilizado sempre. Vem, não há nada especial. Gostei! Sim, eu sei. Acabou. Não há nada especial. Não há nada especial. Não há nada especial. Não há nada especial. Estilizado sempre. Você diz, não há nada especial. Já mandámos caranguejos para o maneta. Conversação da meia noite. Ah, eu gostaria que Ignis pudesse sair da minha boca. Ele iria se levantar, se você pudesse apenas se levantar na manhã. A cura para dormir. Ok, o dia de noite amanhã, nós treinamos na praia. Se você acha que isso vai ajudar... Oh, sem dúvida sobre isso. Você vai sentir como um novo homem. Olha, convidou-me para treinar. O que é que ele foi? O que é que vamos fazer exatamente? Estamos indo para uma corrida. Legal e simples. O que? Isso é tudo? O que é que vamos fazer exatamente? Tentando dizer isso quando seus céus estão ricos para se levantar. A sand é difícil para se levantar. Não há melhor maneira de melhorar a stamina, e não há melhor tempo de fazer isso... ... do que a primeira vez na manhã. Para fazer isso interessante, o que dizemos a corrida? A corrida? A corrida? Se você perder, você tem que sonhar com mim, todos os dias. Oh, oh, oh. Então eu não posso perder, não é? Isso é o objetivo. Agora vamos começar. Prontos. Prontos. Estás a ter pena de mim, porquê? Caramba, ele está rápido para um tamanho Ei, você está tentando perder? Ei, você não está fazendo tão mal! Ai, que arrebentam os pulmões logo de manhã! É bem legal nessa hora Mesmo que isso é tudo que você precisa de isso, isso é suficiente para mim Vamos, vamos Boa sessão lá! Sim, eu sei Eu estou ótimo E agora como é que eu desmancho, como é que a gente desmancha isto? Saindo daqui Tens que ver o que é que são glamotes Fiquei cá a ver Mapa, 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 mapa Mapa Mother of Pearl Temos que ir buscar o pagamento Ah espera, eles só saem à noite E são 7 Ok, temos que acampar até à noite Depois vemos aqui Derrotar os anões Os goblins Já li mais caranguejos Mas é que eles são dos rios Sim 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 E aqui estamos Timed quests, check quests It was fast E aí vamos lá ter que os moferriques receber o pagamento e irem embora. Não sei como é que se usa, tem que ler as instruções no menu das opções. Não sei como é que se usa, tem que ler as instruções. Não sei, mas eles deviam aparecer. Vou dar umas voltas aqui, às vezes ele aparece. Vamos lá fazer aqui os pontos de ascensão. 146. Bem, parecia que o jogo não estava a correr bem. Isto que eu tinha feito, desapareceu. Ah! Olha, olha, olha a porcaria. Acho que já está escuro o suficiente para eles aparecerem. Ainda não? Opa, vamos nos afastar muito. E depois voltamos aqui. Desculpa. A única maneira que temos de fazer dinheiro é assim. Caçar estes bichos. Pronto. Agora acho que já lá estão. Ou ainda não. Até que enfim. Eu sou com o meu, pode encontrar uma rata. Não sei lá. Não se preocupe, não! Eu sei! Leve na trombo e depois, riu-se! Não me die! O que eu fui fazer? O que você fez? Fim, meu irmão! O que você fez? Gluí-la! 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 Esse vídeo faz um bom trabalho. Agora está tudo bem. Você precisa de um trabalho para você. Não tem ideia, então. Gluí-la! Ladeo, faça isso! Prova-se! Boa trabalho, Ladeo! São tantos, não é? Eu tenho que usar o espadalhão Bom Tem que desvarrar Já fui Isto é difícil, não era assim da outra vez. Na outra vez tinha-me corrido bem, não andava assim tão fraco em relação aos oponentes que me aparecessem no meio do mato e com esta pecegada não evoluí na história. Vamos entregar o pagamento dos caranguejos que a gente derrotou. Vamos ver se eu consigo avançar na história mais um bocadinho. Vê isso, Nutt? O que é isso? Vamos pesquisar! Como um garoto na fábrica. Vamos lá. Ah, tenho que fazer isto outra vez. Epá! Se sente bom aqui. Acho que não devia ter vindo aqui para o lado da praia Devia ter ficado lá no deserto a treinar com as hienas ou com lá o que é que era aquilo Ei olhe! Limpámos as caranguejolas Nós somos dependentes Permita-me de tomar o seu ordem Sem endos de pedaços esta lota Obrigado por seus patrones O que é que o Dino tem para nós agora? Como prometido, estou no processo de garantir os títulos de ferro agora Diz-te, sou um homem de integridade Deve ser mais fácil de sair daqui Então, deixe-me saber quando você está pronto para enviar Acredito, eu não esperava que o Dino segure o navio Deve ser bastante conectado, se ele puderá-se tirar algumas caixas em um embargo imperial Sim, esse cara é um artista artista O que é isso sobre a porta? Algum tipo de autista Deve ser muito importante Recebi o dinheiro das caçadas que eu fui fazer Ainda estou em nível... Ainda estamos em nível 8 Nem nível 10 a gente tem Não vou gravar E voltar ao ecrã de título E terminar assim o gameplay de hoje Já está na hora da data Despeço-me de vocês Este foi o Epic Trismogistos 369 Espero que tenham gostado do gameplay Se gostaram deixem like Se acharem que é muito grande deixem para ver mais tarde Quando não tiverem mais nada para fazer Para comer umas pipocas ou umas batatas fritas Enquanto veem o meu gameplay E se acham que os meus vídeos são interessantes Para alguém que vocês conheçam E que se possa vir a inscrever no meu canal Eu agradeço Portanto Foi o gameplay de hoje E fui Tchau 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 Tchau